Oi gente, ó, quarta parte aqui, ó, mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó, vocês não falam, é que eu falo demais, viu? Ó, chegou esse aqui, ó, chegou esse aqui agora, ó lá, ó, chegou mais dois, a preta é uma fêmea, ela fica aqui com a mamãe, e chegou outro ali, ó, ó lá, o filóto tá lá atrás lá, só que já tem quatro, mais esse, tá? E agora chegou outro ali agora, eu falo pra vocês, vamos ajudar a plataforma, gente, vamos ajudar o canal, gente, vamos ajudar o projeto, gente, eu falo pra vocês, tá? Olha aqui, ó, o outro aqui chegou, acabou de chegar, ó, o pretinho aqui, ó, oi menino, oi, ele não deixa eu pegar ele, não deixa ninguém pegar ele, entendeu? Chegou esse pretinho aqui agora, oi nego, oi, oi menino, oi tu, ele é bem carinhoso, mas ele deixa ninguém pegar, tá mago, mago, viu? Ó, é mago, mago, então, gente, é complicado, viu? Eu botei comida aqui, botei ali, botei lá pra cachorra pitbullzinha, entendeu? Que ela tá gestando, entendeu? Esse aqui tá mançando ele, tem hora que ele chega pertinho de mim, tem hora que não, ó, viu? Mas pegou, então vamos ajudar o projeto, gente, vamos ajudar o projeto, o projeto precisa de vocês, preciso do apoio de vocês, dar amparação de vocês, qualquer centavo, qualquer valor serve, gente, pra ajudar aí, gente, tá? Qualquer valor, gente, a chave que tá na bibliografia, tá? Vamos ajudar, pelo amor de Deus, quem puder doar uma checa pra nós aí, pra nós tirar esses cachorros de rua, os cachorros vão ficar gratos, os cachorros vão ficar muito gratificantes, tá? Preciso do apoio de vocês, bebe, meu amor, bebe água, bebe, bebe água, bebe papai, bebe, aqui, ó, vem aqui, papai não mexe com você, não, tô botando água pra você beber, bebe, eles são muito assustados, porque o pessoal judia muito desses cachorros, entendeu? Então, gente, vocês querem ver esses cachorros fora das ruas? Não vou prometer pra vocês que eu vou tirar todos nem metade, porque é infinito, cachorro é milhões e milhões na rua, mas o que tiver no meu alcance, na minha condição, no espaço, no abrigo, vocês podem ter certeza, viu? Se vocês dão uma checa, vocês vão ver o tanto cachorro que eu vou te resgatar das ruas, viu? Deus abençoe a todos, ajuda o canal.